Olá queridos, está no ar mais um programa Cabeça Pra Cima, como eu gosto de dizer todos os dias, meu momento delícia, né? O momento de estar com você, poder conversar com você sobre temas que fazem diferença no nosso dia a dia, poder compartilhar com você a nossa alegria de saber que o que a gente faz aqui abençoa você aí onde você estiver. Isso é sempre muito bom e receber essa informação de você também faz toda a diferença, porque completa o ciclo, né? E a gente se sente mais forte, se sente seguro de poder estar entregando aquilo que é a nossa missão, abençoar vidas. Muitíssimo obrigada pela sua companhia, pela sua participação conosco todos os dias aqui no Cabeça Pra Cima e em toda a programação da Rede Boas Novas de televisão. Que o Senhor te abençoe, te guarde, que ele continue te abençoando de forma rica e profunda e que você consiga enxergar o quanto esse Senhor te ama. E você sabe, né? A gente aqui não trabalha sozinho, nós contamos com a ajuda de muitas pessoas que têm entendido a nossa missão, pessoas que querem cumprir o ídio de Jesus, pessoas que se importam sim em abençoar vidas. São os nossos queridos semeadores de Boas Novas, eles que oram por nós Boas Novas e oram por todos vocês que participam conosco. E eles também fazem diferença contribuindo financeiramente para que nós possamos alcançar os nossos objetivos e estar no ar 24 horas por dia semeando Boas Novas falando do amor de Jesus. Você, se ainda não é um semeador, você também pode participar desse bloco de pessoas, desse exército de pessoas e pode nos ajudar a estar aí no ar levando Boas Novas, levando o bênção até você. Obrigada, querido semeador de Boas Novas, que o Senhor continue abençoando você também e que ele continue mantendo acesa essa chama de semear no reino de Deus. Graça e paz para todos vocês que nos acompanham aqui no programa. Hoje, gente, a gente vai falar sobre um tema muito legal e que talvez você ainda nem tenha ouvido nenhum comentário sobre esse tema. Colorir, dar cor ao mês, tem sido uma estratégia de mercado bastante interessante e bastante bem sucedida para chamar a atenção da população para um tema importante. E é nesse sentido que agosto, ele se colore de verde. Agosto verde é uma nova campanha que tem por objetivo chamar a atenção da população para uma participação mais efetiva, participação financeira para algumas organizações não governamentais, especialmente voltadas, por exemplo, para educação, cultura, meio ambiente e também ajuda humanitária, entre outros itens. E você sabe que aqui no Cabeça para Cima, aqui na Boas Novas, a gente quer sempre participar. E é nesse sentido que o Cabeça para Cima de hoje vai conversar sobre o agosto verde. Começamos com o nosso informativo. O IBGE mediu a importância do terceiro setor na economia brasileira. Segundo apontam pesquisadores, uma recente revisão do Instituto mostrou uma participação oficial de mais de 1,4% na formação do PIB, o que significa um montante de aproximadamente R$ 32 bilhões. Hoje, as estimativas indicam que há perto de 600 mil ONGs atuando no país, recebendo repasses federais e verbas vindas de fora, inclusive de governos estrangeiros. As ONGs e fundações são instituições sem fins lucrativos, geralmente movidas por uma causa solidária e que buscam fazer pressões políticas por melhorias. Defendem causas religiosas, de minorias étnicas, sociais e também ambientais. O crescimento das ONGs aconteceu junto com a redemocratização do Brasil. O número dessas instituições no mundo começou entre as décadas de 1970 e 1980 e ficou mais forte no Brasil em 1990. Segundo o IBGE, houve um boom entre os anos de 1996 e 2002. As ONGs cresceram 157% no país. Pois é, né? A gente tem ouvido falar muito a respeito das ONGs, mas muitas vezes a gente não entende muito bem todo esse contexto. E hoje a gente vai entender um pouquinho mais. Você já sabe, né? A gente viu aí o setembro que ficou laranja, o outubro que ficou rosa para chamar atenção para o câncer de mama, o novembro que ficou azul para chamar atenção para o câncer de próstata e foram campanhas que deram certo sim, criaram maior conscientização, maior participação da população como um todo. E agora temos também o agosto verde. Você vai entender tudo sobre esse tema, porque temos aqui no estúdio, para falar sobre essas questões, o Sérgio Ricardo. Sérgio é ambientalista e também membro do movimento Bahia Viva. Muitíssimo obrigada por voltar aqui no Cabeça para Cima. Celeste, eu que agradeço aqui a oportunidade de voltar aqui na Boas Novas, né? Estar aqui com os nossos colegas, aqui, que tem um trabalho muito importante, né? A Cruz Vermelha hoje é uma das principais instituições humanitárias do planeta, né? Sem dúvida. E é muito importante cada vez mais a sociedade participar, né? Eu acho que hoje há um grande desencanto com as instituições, com os governos, enfim. Muitas vezes a gente vê a capa dos jornais, parece que as nossas instituições estão descarrilhadas, né? É verdade, é verdade. Eu acho que a sociedade tem que se envolver cada vez mais, né? Fazer, ajudar essas transformações que a nossa sociedade tanto precisa, né? Somos um país muito desigual e a participação da sociedade, ela é fundamental para que isso seja revertido. Ontem a gente estava conversando aqui num outro programa, um tema, até falando sobre a crise no Rio de Janeiro. E, na verdade, essa é uma consciência que parece cada vez mais forte, né? Que a sociedade tem que participar mais. Só ela participando de uma forma ética é que a gente consegue também evitar que as organizações se descarrilhem, né? Especialmente essas que são sempre lucrativas, etc. Então, é uma boa palavra também. Muitíssimo obrigada, de verdade, pela sua presença aqui com a gente. Também conosco, o Eliezer Lima. O Eliezer, ele é coordenador do Departamento Nacional de Educação e Saúde da Cruz Vermelha Brasileira. Parabéns pela Cruz Vermelha e muitíssimo obrigada pela sua presença aqui com a gente. Obrigado, Celeste. Em nome da presidente Rosely Sampaio, nós agradecemos o convite à Cruz Vermelha Brasileira. E é um prazer estar aqui, ainda mais para debater um tema tão necessário como esse, porque nós realizamos o trabalho humanitário e é um trabalho que nós salvamos vidas. E muitas das vezes as pessoas pensam que isso é apenas um trabalho filantrópico. Mas não, é um trabalho profissional. E tem que ser muito bem feito. E para isso, precisa de investimento. Verdade, verdade. O trabalho, a gente vê, a presença da Cruz Vermelha, ela é constante. Onde tem uma necessidade de ajuda, pode crer que a gente vai identificar ali a Cruzinha Vermelha, como o próprio nome diz, pessoas se dispondo a trabalhar. E trabalhar com profissionalismo e seriedade, também essa é uma marca de verdade, que a gente percebe no trabalho de vocês. Que bom. Parabéns mais uma vez e muito obrigada pela presença aqui com a gente. E completa o nosso time de hoje, gente, o Hélio Vanderlei. Hélio é ecólogo e também fundador da ONG Onda Verde. Muitíssimo obrigada pela sua presença. Obrigado, Celeste. É um prazer estar aqui com os colegas nesta casa. É importante que a gente faça uma reflexão profunda da crise humanitária e da crise civilizatória que não só vivemos no Brasil, mas vivemos em todo o planeta. É preciso que as pessoas percebam que esta casa, ela precisa ser cuidada, preservada, não apenas para a nossa espécie, para todas as espécies. E tem um mês de agosto verde que possa mostrar para as pessoas que elas devem se atentar, não apenas para o espírito, mas para a alma, mas também para a sua casa. Porque se essa casa cair, não tem outra casa. Então, cuidado do quintal, do jardim, da floresta, dos mares, das cachoeiras, enfim. Daquilo que faz bem a nossa alma, o nosso espírito, é cuidar da casa. Então, para mim é um prazer estar aqui, poder trocar com os meus colegas algumas ideias, algumas reflexões. E crise, já passamos por muitas, sobrevivemos a muitas, mas a espécie caminha para a extinção. Se não tomar cuidado com o futuro que estamos construindo. Pois é, e essa colocação tem uma particularidade muito interessante, porque é assim, né? Outras espécies já se extinguiram, mas a natureza continua. As espécies, elas podem passar, a natureza, ela vai continuar, ela vai sobreviver, ela vai, com certeza, se renovar em todos os momentos. E então, a gente tem que prestar atenção para o nosso movimento, para que nós que estamos aqui possamos usufruir mais, participar mais, e não deixar de considerar essa casa, que é o nosso planeta, a nossa terra, né? O nosso meio ambiente que está aí, de maneira presente, de maneira muito presente. E legal, né? Agosto verde, né? É, em todo sentido, se a gente está falando de meio ambiente, falar no verde, mas essa campanha, ela parece que visa muito mais, né? Do que só olhar para o meio ambiente. de vocês, ela tem uma dedicação aí para a questão de ajuda humanitária também, educação, saúde, qual é a ideia do agosto verde? O que eu posso lhe dizer é o seguinte, nós temos algumas datas que são simbólicas em relação, realmente, à questão ambiental, né? Por exemplo, o mês de março, que nós temos o Dia Mundial da Água, dia 22, então agora não é só o dia 22, o mês de março, em geral, as comunidades, as escolas, os movimentos sociais estão refletindo sobre essa questão da água, que é um direito humano, grande parte da água do planeta está sendo privatizada, isso é um risco, principalmente para os mais pobres. Nós temos também, no mês de junho, que é o Dia Mundial do Meio Ambiente, e aí se comemorava num único dia. Agora é o mês todo, tem as mobilizações, as prefeituras realizando atividade, as escolas. Setembro também, que é o Dia da Árvore, né? E o agosto, né? O agosto, que eu acho que o pessoal da Cruz Vermelha pode explicar melhor, eu acho que é uma visão até mais ampla do que a questão ambiental. Mas o fundamental disso tudo é a sociedade querendo participar do futuro das cidades, né? Participar do futuro, de fato, porque nós vivemos uma crise ambiental também. Você tem noção, Celeste? Hoje, um bilhão de pessoas no mundo não tem acesso à água potável. E grande parte de alguns países está se desertificando. desertificando. Onde é que nós vamos parar com isso? Então, nós temos que ter um freio de arrumação nesse modelo de desenvolvimento. Não pode ser um modelo apenas para gerar lucro para poucos e destruir o planeta. Então, eu acho que essas datas simbólicas todas nos ajudam a refletir, né? Como sociedade, sobre que futuro nós queremos para o nosso planeta e para as nossas vidas, e também para as vidas, para a falda, para a flora, para as espécies que estão ameaçadas. Porque, às vezes, a gente fica pensando, a gente tem um país privilegiado, né? Aqui a gente tem bastante água, embora nem sempre tão bem distribuída em todas as regiões, mas a gente tem bastante água no nosso país, a gente tem bastante florestas também no nosso país, né? E a gente não pode pensar, além de pensar no nosso país, a gente tem que pensar como isso se reflete no mundo como um todo. Assim como outros países são ricos também em alguns produtos, e que eles não podem pensar só nos seus países, né? A gente tem que pensar no planeta, tem que pensar no planeta. E a gente fala assim, eu quero até provocar você nessa fala, né? Porque a gente fala assim, a gente tem que cuidar do futuro, cuidar do futuro, mas a gente tem que cuidar do nosso presente também, né? E aí, decorrência do futuro, né? E eu vejo o Agosto Verde também como uma oportunidade para as pessoas se conscientizarem que elas precisam participar. E muitas das vezes tem pessoas que querem participar e não tem, às vezes, não sabem qual é o caminho. Então, o Agosto Verde é uma possibilidade dessa pessoa se conscientizar e de ver quais são os caminhos que ela pode participar e participar dessas questões humanitárias, de cuidar do planeta, de cuidar do próximo. E a Cruz Vermelha, ela também está atuando nessa parte de conscientização, para que as pessoas entendam que hoje não tem como você se omitir, né? Então, à medida que a gente faz o nosso trabalho, cada vez mais a gente precisa do apoio do outro também. Se as pessoas, por exemplo, que estão nos assistindo, quiserem já começar a participar do Agosto Verde, ela pode baixar o aplicativo PicPay, né? E lá no PicPay você vai procurar a barra do Agosto Verde, clica nele e procura a logomarca da Cruz Vermelha. Ali você vai poder fazer a sua contribuição já participando do Agosto Verde. Então, num simples aplicativo você já tem a oportunidade de participar. Com isso, né? E eu estou dizendo o exemplo da Cruz Vermelha, mas nós temos aqui outras duas instituições que podem também serem apoiadas nisso, como outras também. O participante que fizer isso vai poder propiciar a ajuda humanitária ou a continuidade ou a perpetuação do nosso planeta, do verde, de tudo mais, de uma forma muito mais profissional, né? Aquilo que a gente tem falado, né? Vocês falaram no início aí do crescimento do terceiro setor e esse terceiro setor ele cresceu não apenas em número, né? Mas também na qualidade do seu trabalho, porque foi uma exigência do mercado, né? Com certeza. Então, para isso também nós precisamos da participação da população para apoiar o nosso trabalho até financeiramente. A gente vai já já aprofundar um pouquinho mais sobre essa questão também. E aí o objetivo é esse mesmo, estimular as pessoas, né? E ele já saiu na frente, já viu, né? Já deu até o aplicativo aí, ela está saindo na frente. É, Celeste, mas a provocação é boa, né? Efetivamente, o que cada um está fazendo para cuidar da sua casa? Como se organiza nas comunidades, nas associações de moradores? Como ajudar a melhorar a sua rua, a preservar o seu rio, o seu córrego que passa na sua porta? O que faço? Apenas olho, apenas percebo, mas não me... E coloco a culpa em outro, seja no poder público, seja numa empresa, ou seja, é fácil transferir a responsabilidade. Difícil é assumir o seu papel como agente transformador dessa realidade que a gente vive. Verdade. Independente da crise ser civilizatória ou ser uma crise ambiental, a grande questão, e o Sérgio colocou isso com clareza, é como a sociedade se organiza, participa efetivamente do debate democrático, participativo, dos temas que são afins. Ser um agosto verde, ele é importante porque dá um foco, um foco para as pessoas pararem e pensarem um pouco, ok? Da onde vem a água que eu bebo? As florestas, a Mata Atlântica, por exemplo, que está no nosso estado, só temos 7%. 93% foi totalmente destruído. Se você pegar o cerrado, 40% do cerrado está sendo destruído para plantar soja. E que, na verdade, é basicamente para exportação, é como ódice, que não tem um valor agregado para a sociedade local. E transforma todo o meio ambiente, né? Exatamente. Porque você muda a ecologia. Exatamente. Então, olhar o meio ambiente não é olhar apenas a minha rua, mas olhar a minha cidade, meu estado, meu país e pensar a casa como um todo. Eu acho que, eu gosto muito do meu trabalho de educação ambiental, com o educador popular que sou, uma ONG que tem 24 anos, já plantou mais de um milhão de árvores na Baixada Fluminense, que está preocupado com os rios, porque 40% da população na Baixada não tem água potável. Como assim? Não somos um país rico em água? Verdade, verdade. E aqui, né? Aqui, pertinho. E a gente tem a possibilidade de que essa água potável chegue até lá. Eu já preciso ir para o meu primeiro intervalo, eu vou dar a nossa primeira paradinha, e a gente volta para continuar conversando. E reforçando como que cada um de nós pode, sim, fazer diferença. Pode fazer diferença onde está e de uma forma mais ampla. Perfeito? Vamos para o intervalo. Isso aí, queridos. Hoje a gente está aqui conversando sobre o Agosto Verde. É um agosto que toma a cor verde para chamar a sua atenção, a nossa atenção, para questões de preservação do planeta, preservação da educação, da cultura, para chamar a atenção do cuidado que a gente também precisa ter aí, em relação à ajuda humanitária. São diversos setores, né? Que se juntam para dizer, nós precisamos cuidar, nós precisamos olhar para além do nosso umbigo. Nós precisamos olhar para as outras pessoas, para a humanidade como um todo, e para essa casa que nos abriga, que é o planeta, né? Se a gente fizer isso, a gente com certeza vai ter uma qualidade de vida melhor. Hoje em dia, as pessoas estão mais atentas a essas questões dessa interação com o meio ambiente. Há pouco tempo a gente também conversou aqui no Cabeça sobre, como é que era a história? É o déficit de aproveitamento ou interação da natureza, né? As pessoas estão deixando de prestar atenção na natureza, deixando de usufruir da natureza, e como isso vem trazendo prejuízos para as próprias pessoas. A gente não pisa mais na terra, a gente não brinca mais com a terra, né? A gente não corre para usufruir o ar, etc. As crianças, elas começam a ficar muito presas dentro de casa, e tudo isso tem um efeito que, de repente, a gente não está percebendo, mas um efeito na saúde, no desenvolvimento, e para mim, um ponto que é crucial, as crianças, elas começam a perder noção da importância da natureza, né? E aí, isso é demais, né? Os ambientalistas aí que devem ficar gelados com essa história. Você tem o seguinte, você tem um distanciamento, essa urbanização toda, das pessoas da natureza. Aquilo que foi falado aqui pelo Hélio, as pessoas, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, bebem água do Rio Guandu, que na verdade é o Rio Paraíba do Sul, o tratamento da água é feito em Nova Iguaçu, mas quase a metade de Nova Iguaçu não tem água potável. E a gente, muitas vezes, em casa, desperdiça água e nem imagina que essa água vem de tão longe. Às vezes vem de outros estados. E o custo que o poder público tem para tratar essa água. Então, é um distanciamento muito grande. Eu percebo muito isso em relação à alimentação, Celeste, porque o Brasil, ele é o maior consumidor de agrotóxico do mundo. Até esses dias eu fui num supermercado, viu, Elio? Não vou dizer o nome aqui. E tinha, assim, uma plaquinha, uns tomates dizendo, este produto está livre de agrotóxico. Só tinha naquele tomate. Eu olhei em volta e imaginei. Então, os outros 99% são contaminados. E é verdade. O Brasil, ele consome, cada brasileiro consome uma média de 7 litros de agrotóxicos por ano. E isso é o motivo de muito adoecimento. A gente vê hoje em dia o câncer, é uma doença generalizada. E a gente acha que a gente tem que perceber isso, né? Porque nós que já vivemos um pouco mais, muitas vezes as casas tinham quintais ou moramos no interior. Então, você criava ali uma galinha para ter um ovo, tinha a sua horta. Mas nós percebemos também que, principalmente os jovens, eles estão retomando. Hoje, na cidade do Rio de Janeiro, existe pelo menos uma dezena de iniciativas, de coletivo de horta comunitária. Por exemplo, existe na Lapa, existe na Ilha do Governador, existe na Tijuca, em Duque de Caxias. Enfim, as pessoas retomando, tentando retomar esse contato com a natureza e se preocupar com a origem da água que a gente bebe, dos alimentos. Acho que isso é fundamental, né? Agosto Verde, quais são as instituições, né? A gente tem aqui o Bahia Viva, a gente tem a Cruz Vermelha, tem o Anda Verde. Quais são as instituições que estão participando desse, outras instituições que possam estar participando desse programa ou desse projeto aí do Agosto Verde? Eu creio que são instituições que têm essa mesma finalidade, né? Que estão comprometidas com o meio ambiente e também com as questões humanitárias. Então, assim, como exemplo mesmo, o que a gente pode colocar aqui, acho que estão aqui presentes, Cruz Vermelha, ONGs, né? Que estão muito voltadas para esse tipo de atuação. Perfeito. Como você vê a participação da população, reação da população, mediante campanhas desse tipo, né? A gente vê um pouquinho disso ali no informativo. A percepção de vocês, o brasileiro, ele é receptivo à campanha desse tipo? É, a Cruz Vermelha, ela costuma fazer muitas campanhas, né? Como exemplo, agora, no mês de junho e julho, muito frio, né? Algumas das nossas filiais estaduais aqui no Brasil têm feito muitas campanhas do agasalho, né? E a gente tem tido uma resposta muito boa, né? Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, a gente tem um programa chamado Noites Solidárias, onde as pessoas têm feito muitas doações de roupas, né? E até mesmo de dinheiro para que possa ser comprado o lanche das pessoas. Em São Paulo, muito agasalho, muita roupa, e em Curitiba também. Então, a gente vê que toda campanha que a Cruz Vermelha faz, tem uma resposta positiva da população, né? E, graças a Deus, a gente tem visto que o ser humano, ele é muito solidário, né? E o brasileiro tem se demonstrado uma pessoa solidária. É claro que, assim, a instituição, se ela quer ter uma boa resposta, ela também tem que ter uma boa campanha e também mostrar para as pessoas que o seu trabalho é bem feito, né? E que chega na ponta, né? Transparência, apresentar resultado, essa questão toda, né? Exato. E também o apoio dos meios de comunicação, né? Aqui, como a TV Boas Nova está fazendo, porque é a forma dessas campanhas saírem, ampliar, atingir um número maior das pessoas é através dos meios, o apoio que os meios de comunicação podem dar, né? Para essas mobilizações. No sábado, fez um ano das Olimpíadas, né? Tinha toda uma promessa de poluir a Baía de Guanabara, aquelas histórias. E nós fizemos uma barquiata na Baía de Guanabara. E houve uma grande repercussão. Presença da imprensa internacional e de alguns veículos aqui. E isso ajuda a ampliar. A gente percebe, por exemplo, nossa página no Facebook, que é a Baía Vivo, você percebe que naquele período, quando divulga, aumenta o acesso às pessoas. Como é que eu posso fazer para reciclar meu lixo? Pode fazer uma palestra aqui na minha escola? Então, tudo isso... Isso é uma coisa interessante que você colocou, Sérgio, no início, a questão da urbanização. 82% da população brasileira quer morar em cidades, estão dentro de cidades. Aglomerados, extremamente adensados, onde ele acredita que todos os serviços estão à disposição e, na verdade, não estão. E cria, muitas vezes, o caos, porque a infraestrutura não é adequada para receber tantas pessoas. E pessoas de vários estados do Brasil que vêm para o centro urbano e também traz suas culturas. Na Onda Verde, por exemplo, a gente transporta por ano 10 mil jovens de escola pública, no nosso próprio transporte que a gente tem, para a educação mental. E cada criança paga a passagem com 5 garrafas PETs. São 50 mil garrafas PETs que a gente tira da natureza, que são descartadas em algum ponto da cidade, ou que deixam de ir para o aterro sanitário, que vai para um processo de reciclagem. Em 10 anos... Ou para os rios, né? Ou para os rios, né? Em 10 anos que nós estamos trabalhando com esse modelo de educação mental, foram 100 mil jovens que, de alguma forma, receberam a informação, que passaram a ter um conhecimento. E são crianças que estão se transformando em urbanoides, ok? Não têm acesso ao convívio com a natureza. E quando entram na floresta, dizem, nossa, que lugar excepcional moraria aqui. Verdade, verdade. Teoricamente, é. Teoricamente. Você sabe que algumas vezes a gente passeando assim, né? Vai passear na floresta da Tijuca, até mesmo quando você vai para um pão de açúcar, que aí você tem uma possibilidade, uma proximidade ali, né? Com o mato, com os bichinhos, etc. E muitas vezes a gente vê as crianças surpresas, né? Quando elas dizem, aparece um bicho diferente, elas dizem, ai, o que é isso? Não tem a menor ideia do que é. E elas ficam assim, empolgadas, né? Esse contato realmente precisa ser estimulado. É um dos pontos, é um dos pontos que a gente está falando. Eu queria entender um pouquinho qual é a participação, né? Da Cruz Vermelha nessa campanha especificamente. Qual é a expectativa? O que vocês, Cruz Vermelha, estão esperando do Agosto Verde, por exemplo? Nós estamos esperando primeiro a participação da população como um todo, né? Através do aplicativo PicPay e outros meios, né? Como lá no nosso site, né? O PagSeguro, onde a população pode estar fazendo sua contribuição financeira para que a gente possa arrecadar fundos para cada vez mais cumprir a nossa missão. Que é diminuir ou atenuar o sofrimento humano para os mais vulneráveis, né? Então, nós temos muitos programas espalhados pelo Brasil todo. E a ideia é que quanto mais a população nos apoiar, através do Agosto Verde, com sua contribuição, mais possibilidades nós vamos ter de atender as pessoas que precisam do trabalho da Cruz Vermelha. E nós temos feito muito trabalho. Verdade. Portanto, as contribuições, elas irão ajudar em todos os projetos da Cruz Vermelha, né? Não tem uma direção para um projeto específico. Em geral, a gente faz campanhas específicas, mas o Agosto Verde é para todos os programas. Para todos os programas, né? E de fato são muitos. E de fato são muitos, são muitas frentes. E é importante poder participar, né? Qual é o aplicativo? É o PicPay. PicPay. Sim. PicPay, né? Então, baixando o aplicativo, você já tem esse caminho, né? Exato. E ali você vai saber. Tem algum valor determinado? Não, ali tem uma carteira de serviços, né? Então, a pessoa pode escolher qual que ela se adequa e pode contribuir. Perfeito. Bacana. E aí, a Onda Verde? Como é que a Onda Verde participa? O que ela espera? Qual é o projeto? Olha, a Onda Verde participa já no seu dia a dia, plantando árvores. Hoje a gente tem uma equipe plantando árvores em várias pontas da Baixada Fluminense, onde, através do site da ONG, você pode ir lá e comprar a sua árvore voluntariamente, ok? E nós plantamos a árvore, mandamos uma foto para você e você faz o acompanhamento desse serviço. Não é plantar uma árvore, é plantar floresta, recuperar biodiversidade, recuperar nascentes que estavam secando, ok? Porque a água é fundamental para a nossa espécie, para a sobrevivência e é um trabalho contínuo de 24 anos. Ou seja, nós estamos há 24 anos no ar, 24 horas, com diversos trabalhos de educação ambiental, de reflorestamento, de pesquisa científica, que a gente também estimula o universitário para a ONG. Temos laboratórios de solo, de água, de semente, onde a gente pode desenvolver suas ferramentas de aprendizagem, porque formar o profissional do futuro é fundamental para que ele vá para a indústria com a percepção da necessidade de preservar o meio ambiente. Então, se envolver com as campanhas, eu diria que é fundamental para que a gente possa continuar o nosso trabalho durante o ano. Óbvio que todas as ONGs vivem também dificuldades. Temos nossos projetos, a gente é financiado por um organismo internacional, outras vezes por pessoas físicas do Brasil, outras vezes por parceiros, que entendem a importância do projeto ou do trabalho. Nós já plantamos mais de um milhão de árvores, não estamos falando de dez árvores, estamos falando de um milhão de árvores em dez anos. Significa que plantamos florestas, plantamos biodiversidade. Então, a campanha eu acho fundamental e a gente está junto na campanha. Agosto Verde, ele é o momento do ápice, vamos participar, é importante, quero ajudar a preservar essa casa. Mesmo que eu não plante a árvore, eu ajudei a plantar. Mesmo que eu não tenha feito a parede de educação ambiental, eu ajudei a ONG para que ela possa transportar dez mil jovens, dez mil crianças. Isso é mais do que muitas cidades brasileiras que têm dez mil habitantes. E desenvolver esse sentimento, essa percepção nas crianças é fundamental, porque elas vão continuar preservando e tudo. Aquela iniciativa nas Olimpíadas, da sementinha, alguém sabe como é que está aquilo? Eu sei, isso está lá em Silva Jardim, as árvores esperando serem plantadas no parque, lá em Deodoro, que não foi até hoje plantada uma árvore sequer. Não foram plantadas. Que era a muda dos atletas, né Sérgio? Exato. É o prometido legado ambiental olímpico, que na verdade não saiu no papel, né? Mas acho que no outro bloco a gente vai debater sobre isso também. Com certeza, vamos falar sobre isso. Gente, que loucura, uma coisa tão linda, emocionante, né? A gente vê aquela proposta e é uma semente que não pode morrer de jeito nenhum. A gente precisa dar andamento, a gente realmente precisa caminhar com isso, sem dúvida nenhuma. E assim, a gente de fato já precisa parar esse bloco, fazer o nosso intervalo, mas além desse movimento de contribuição, você tem falado, né? Ajuda a organização a plantar árvores, a criar consciência, a levar as crianças, essa coisa toda. Mas eu quero que você fale um pouquinho mais também sobre ações que a gente pode fazer onde está. Onde está, né? Porque hoje a gente ainda joga muita coisa no lixo, joga lixo prejudicando as cidades, a gente não tem esse tipo de consciência. Muitas vezes a gente coloca cimento onde podia ter uma terra plantada dentro da nossa casa, ou perto da nossa casa, ou no nosso apartamento, ou no nosso prédio. Algumas outras orientações que você pode colocar para que a gente possa se sentir mais ambientalista também onde a gente está, porque eu acho que isso é uma necessidade também muito, muito urgente, né? E a gente vai falar sobre a Bahia Viva, Bahia da Guanabara, que precisa efetivamente de vida, né? A Bahia está sendo muito prejudicada, a Bahia da Guanabara, que é o do Bahia Viva daqui. Mas vamos para o intervalo. Aqui hoje, né? Só relembrando, falando sobre o Agosto Verde, né? A campanha do momento que visa chamar a sua atenção para um movimento de contribuição para organizações não governamentais focadas aí, tem vários segmentos, né? Focadas em educação, focadas em cultura, em ajuda humanitária, também aí nas questões de meio ambiente. A gente está vendo aqui, Cruz Vermelha, né? Uma instituição de ajuda humanitária extraordinária, que realmente precisa do apoio popular. Como é que a Cruz Vermelha se sustenta? Ela se sustenta, ela tem apoio do governo, como é que ela se sustenta? A Cruz Vermelha tem como princípio ser uma instituição humanitária, né? E também é independente e tem neutralidade, né? Ela é auxiliar dos poderes públicos para as ações humanitárias e, em cima disso, ela não é nem uma organização do governo e nem uma ONG. Ela é uma organização humanitária que é criada através de um decreto-lei, né? Então, por conta disso, a sua sustentabilidade se dá através das parcerias que ela faz com o governo, inclusive, com as empresas privadas, através das doações da população e através do seu próprio serviço. Nós realizamos uma gama de cursos, né? Inclusive, o nosso carro-chefe, os cursos de primeiros socorros. E, através desse serviço, nós conseguimos a nossa sustentabilidade, né? Inclusive, até mesmo gestão de alguns serviços públicos, né? Como os hospitais. Mas é interessante, assim, que a Cruz Vermelha, ao longo do tempo que ela existe aqui no Brasil, é desde 1910, né? O nosso primeiro presidente, inclusive, foi Oswaldo Cruz, né? O sanitarista muito conhecido. Ela tem se sustentado através do apoio da população e do governo e das empresas privadas dessa forma, né? Mas também muito através do seu próprio trabalho, para que a gente consiga cumprir a nossa missão. Hoje, a gente pode se orgulhar de algumas das nossas filiais. Nós temos a nossa sede aqui no Rio de Janeiro, né? A sede nacional, que é o órgão central. E nós temos 21 filiais estaduais, né? Que estão espalhadas pelo país. E algumas delas têm conseguido essa autossustentabilidade. Mas ainda através do nosso próprio trabalho e através de algumas doações ou parcerias com o governo. Mas ainda tem muitas que precisam muito da ajuda da população. Com certeza. E cumprir a nossa missão tem sido, assim, o nosso trabalho árduo, né? A gente trabalhou, só citando alguns exemplos do nosso trabalho, saindo da situação cotidiana. Nós trabalhamos no desastre da região serrana em 2010, 2011. Trabalhamos no desastre de Mariana. Trabalhamos também nas inundações agora de Alagoas e Pernambuco. Também em Amazonas. Trabalhamos no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, também com a questão das inundações. Trabalhamos apoiando também a cidade de Chapecó, né? Nesse último desastre que teve, infelizmente. Então, aonde tem uma situação vulnerável, a Cruz Vermelha está ali presente, né? A gente tem cumprido a nossa missão. E por isso que a gente tem buscado essa divulgação através dessa campanha para buscar fazer com que a população se conscientize. Que ela ajudando a Cruz Vermelha, ela vai estar ajudando o próximo, né? E quando você falou... Ajudando a si mesma, né? Quando você falou, né? Como é que a pessoa pode ajudar, de onde ela está? Saindo um pouquinho dessa cultura egoísta, né? Pensando no próximo, olhando seus semelhantes. Não como o diferente, mas olhando naquilo que se aproxima, né? Henri Dunant, que foi nosso fundador, né? Lá, mais de 150 anos atrás, ele quando viu uma situação complicada de guerra, né? Ele falou, gente, nós não podemos olhar essa situação, tem pessoas morrendo e fica indiferente. Nós somos todos iguais, nós somos todos irmãos. E eu acho que é assim que a gente tem que olhar o próximo. Nós somos todos iguais, somos todos irmãos. Veja a diferença, não veja a diferença que você tem do outro, mas a semelhança. E quando você ajuda o próximo, pode ter certeza, isso não tem preço. Porque você não vai estar apenas ajudando ele, né? Mas vai estar ajudando a si próprio. A mão que você dá para alguém hoje levantar, né? Pode ser, numa situação inversa, uma mão que amanhã pode ser estendida para você também, né? Essa relação, ela é extraordinária e fundamental, a gente não pode esquecer. É verdade. Tem uma coisa interessante que você está colocando, o humano. Assim, quando a gente, um voluntário, faz uma doação para plantar uma árvore, por exemplo, ok? Uma árvore de cinco anos, uma muda, vira uma árvore de cinco anos. E aí ele leva o filho dele, que tem dois anos, para plantar essa árvore, acompanha. Em cinco anos, virou uma árvore frondosa, com quatro, cinco, seis metros. E quando ele chega, diz, nossa, mas foi aquela mudinha tão pequenininha, e já está tão gigante, está maior do que meu filho. Como ela cresceu rápido? E ele diz, filho, esta árvore é sua, cuide dela. Esse é um momento de ligação entre o humano com a natureza, que parece, se a gente falar economicamente, ah, não tem a menor importância. Claro que tem. Claro. A percepção do jovem de que aquela árvore é dele, que ele tem que cuidar, que ele vai trazer novos amigos e novos e novos e novos, para você produzir uma floresta, que é importante para as pessoas. Então, assim, como doar? Como ajudar? Seja na coleta seletiva, na sua casa, procure uma associação de catadores, procure um catador da sua comunidade social, doe para ele, faça esse gesto de doar. Você não está doando lixo, você está doando materiais recicláveis, materiais recicláveis, que dê um valor no mercado, que vai virar dinheiro, que vai virar alimento, que vai virar a sobrevida daquela pessoa, até que ela consiga um trabalho com carteira assinada, ou uma melhor formação. Então, é importante perceber isso. E duas vertentes fundamentais. Uma, você vai ajudar alguém a se autossustentar, gerando alimentação, melhorando qualidade de vida, e você vai limpar o planeta. Você vai limpar a sua comunidade, você vai também fazer esse outro tipo de prestação de serviço, que aí é para você mesmo. É para você mesmo. Você estava falando, eu quero entender aí a participação da Bahia Viva, também nesse contexto. Você estava falando aqui, qual era o local que você estava comentando, dos sacos plásticos que ficam na terra. A verdade é o seguinte, o Bahia Viva foi fundado na década de 90, e o Bahia Viva atua na mobilização da sociedade, na educação ambiental. E nesse momento agora, que fez um ano das Olimpíadas, que ocorreram aqui no Rio de Janeiro, e foi feita uma série de promessas, de um legado ambiental. E nós lançamos agora, no sábado, fizemos uma barquiata, que é um protesto dos pescadores do mar, que hoje o pescador artesanal, ele é o maior prejudicado por essa poluição toda. E nós lançamos uma agenda, Celeste, que nós chamamos de uma agenda para a saúde ambiental da Bahia de Guanabara e da Bahia de Sepetiba. Nós estamos aqui no estúdio em Jacarepaguá, e a maior parte dos cariocas nem lembram que existe uma outra Bahia. E nós não podemos deixar que a Bahia aqui de Sepetiba, que tem 2 milhões e meio de pessoas no entorno dela, que moram ali, se transforme na Bahia de Guanabara, com essa poluição toda. E nós estávamos comentando aqui nos bastidores exatamente sobre essa questão, como que a pessoa pode ajudar na gestão do lixo urbano. Logicamente que as prefeituras têm um papel de fazer a coleta em larga escala e dar essa destinação final, mas porque grande parte aqui na Baixada Fluminense, zona norte do rio, enfim, nas periferias aqui da nossa metrópole, grande parte do lixo urbano, principalmente a garrafa PET, vão parar nos rios canais, nos valões. Isso tudo vai para a Bahia de Sepetiba, para a Bahia de Guanabara, e esse saco plástico é um dos grandes responsáveis pelos impactos das inundações. Tem um período de mais chuva, de enchentes, e os bueiros estão obstruídos, e a água não tem por onde circular. E aí o que a gente estava comentando é que muitas vezes a pessoa que joga esse lixo dentro de um rio, ele depois é que é prejudicado, fica inundado, a sua casa fica inundada. Eu acho que quando falando sobre isso, eu lembro muito do educador do Darcy Ribeiro. O Darcy Ribeiro falou que o que transforma a vida da pessoa, assim, numa sociedade como nós vivemos, é bem a educação, não só a educação ambiental. Então, a gente tem que sempre batalhar para que tenha mais investimento na educação pública, aqui no Rio mesmo como uma das... Acho que a coisa que mais me choca aqui dessa toda essa crise econômica é a situação que a Universidade do Estado de Janeiro está passando. Eu, inclusive, estudei lá na UERJ. Falamos sobre isso ontem aqui. Uma universidade de excelência. A UERJ tem, na área ambiental, várias áreas de excelência. Por exemplo, a engenharia sanitária da UERJ, a oceanografia da UERJ, inclusive o departamento de oceanografia que monitora o boto cinza, que é uma espécie que está ameaçada de extinção, tanto na Baía de Sepetiba, quanto na Baía de Guanabara. Trabalho muito importante para a sociedade. Então, acho que esse investimento na educação, não só na educação ambiental, mas na educação como um todo, é muito importante. Eu acho que grande parte do atraso que nós temos no nosso país deve ser a isso. Sérgio, me permite uma coisa. Vamos falar em números. Uma grande empresa de embalagem coloca por ano 8 bilhões de garrafas PET no mercado brasileiro. 8 bilhões. Não estamos falando de 800 garrafas, não. É 8 bilhões. E ela não tem nenhuma responsabilidade de resgatar essa embalagem que ela colocou para a sociedade para o processo, como acontece na Europa, de reciclagem. Legalmente, ela não tem essa responsabilidade? Não tem. Não tem. Isso é que, para o setor ambiental, é que é dramático, porque as prefeituras não conseguem ter recursos financeiros para fazer não só um bom sistema de coleta, mas uma destinação final correta. E essas empresas na Europa fazem porque a lei da Comunidade Europeia determina que elas paguem pelo resgate do material e pela separação correta. Porque certamente que fazer garrafa PET melhora o custo para essas empresas. Então, elas deveriam dar o retorno dessa melhoria de custo retirando isso. Nós temos uma lei federal, que é a 12.305, que é a Lei da Política Nacional de Resíduo Sódio. Essa lei diz, Celeste, que os fabricantes, os produtores, são responsáveis por esse recolhimento. Seria a logística reversa. Agora, o que acontece, o L tem razão, é que essa cobrança, as empresas, no final, só querem lucro e jogam essa responsabilidade em cima, principalmente, das prefeituras. Então, nós temos um instrumento legal, mas, no entanto... Existe a lei, mas não existe a cobrança, né? Ele é feitável. Efetivamente, para que essa lei seja no vida. E aí, o cidadão tem um papel nisso, porque ele pode acionar o Ministério Público, ele precisa... Se uma empresa não cuida do meio ambiente, ele pode fazer um boicote mesmo, deixar de comprar aquele produto, porque você olha para a Baía de Guanabara, é a mesma marca, o tempo todo ali... Flutuando. Flutuando. A gente está falando aqui da Baía de Guanabara, estamos falando da Baía de Sepetiba, nós estamos falando dessa questão da poluição das águas, né, do nosso país, a gente quer lembrar o Rio São Francisco, a gente quer lembrar tantos outros espaços, né? O Rio Doce, né, que foi destruído, agora, recentemente. foi destruído e que são fontes aí que matam, matam a alimentação, matam os peixes, prejudicam a pesca, prejudicam o meio ambiente, prejudicam a população como um todo. Quer dizer, é disso que a gente está falando, algo que tem a ver com o nosso dia a dia, né? Nossa sobrevivência. Nossa sobrevivência. Nesse agosto verde, eu queria lembrar o seguinte, segunda-feira, houve uma grande decepção. Todo esse desastre ambiental de Mariana, né, que a Samarco poluiu o Rio Doce, inclusive tirou o alimento não só dos pescadores, de várias populações indígenas, a justiça absorveu a responsabilidade dos diretores todos. Quer dizer, é uma impunidade enorme, eu acho que é um nesse agosto verde, eu queria dar aqui bola zero para a justiça, quem da justiça tomou essa decisão. Perfeito. Com certeza. É realmente incrível, né? A gente fica estarecido. Mas eu já preciso para o intervalo, vamos para o nosso último intervalo, a gente volta aí para os nossos comentários finais. Vamos lá. A Gosto Verde é o nosso tema de hoje. Gente, é uma doideira, né? Porque quanto melhor o tema, parece que mais o tempo fica curtinho e acaba logo. E a gente está aqui já no final do programa para fazer o nosso encerramento, para ouvir as mensagens de vocês. e eu já quero agradecer a participação de vocês. E olha, mas eu quero lembrar uma coisa para você que está acompanhando a gente, a gente está falando que cada um de nós pode fazer diferença. Você acha que você não pode fazer diferença? Vou deixar uma historinha com você. Tinha um sábio muito famoso um dia ele foi passear na praia e quando ele estava passeando na praia ele lá no fim viu aí um jovenzinho, um garoto que estava, parecia que ele estava bailando. E esse sábio chegou mais perto do garoto e quando ele chegou perto ele viu que o menino estava pegando as areias do mar, as estrelas do mar que estavam na praia e ele pegava aquela estrela do mar e jogava na praia. Estrela do mar e jogava na praia. E o sábio lá do alto da sua sabedoria ele vira para o garoto e diz assim menino, o que você está fazendo? O que é isso? Você acha mesmo que você vai conseguir salvar as estrelas do mar jogando-as de volta para o mar? E o garoto disse para ele o seguinte, olha só, o sol está levantando, tem um monte de estrelas do mar aqui e pode ser que eu não consiga salvar todas elas, mas eu vou fazer a minha parte e continuo pegando a estrela do mar e jogando de volta para o mar. Você pode não salvar todas as estrelas, mas algumas você vai fazer e aí você vai fazer a sua parte. Isso é importante e a gente precisa fazer. Não é mesmo? É o que a gente está fazendo aqui, é o que vocês estão fazendo aqui falando do Agosto Verde. Gente, despedida, mensagem final de vocês. E eu quero que vocês digam, eu fiquei com o negócio da sementinha na cabeça, como que a gente pode fazer para pressionar o governo para plantar as sementes que foram colocadas aí na Olimpíada toda? Foi prometido um legado ambiental para as Olimpíadas, esse legado não saiu do papel, mas há toda uma pressão de um lado o Ministério Público, do outro lado a sociedade se mobilizando para que essas coisas aconteçam. Inclusive, todos esses equipamentos que foram construídos para as Olimpíadas, que a maior parte deles estão fechados. Isso não pode, isso foi pago com dinheiro público e nós temos que cobrar do governo federal, do governador e da prefeitura. Nosso deputado, vereadores, né? Eu quero saudar aqui esse belíssimo trabalho que a Cruz Vermelha faz. Eu soube hoje que são cerca de 15 mil voluntários no país, estão ajudando a salvar vidas, não atuando só nas tragédias, mas também na prevenção. Eu acho que é um exemplo, que é uma instituição internacional e que tem feito a diferença, né? E como o nome do programa diz, colocando a nossa cidadania de cabeça para cima mesmo. Acho que, então, está de parabéns, viu, Lezé, você e sua equipe. Obrigado. E também o trabalho que o Hélio desenvolve na Baixada Fluminense, né? A Baixada está sempre na mídia com a notícia negativa e eu acho que a gente tem que divulgar cada vez mais esse trabalho que está sendo feito por algumas prefeituras e também pela sociedade civil de lá. Perfeito. Obrigadíssima pela sua presença conosco. Bom, também agradecemos o convite e nos colocamos à disposição para outros. Agradecer também, foi um prazer estar aqui com os colegas, que a Cruz Vermelha está à disposição para qualquer tipo de parceria, porque a Cruz Vermelha, ela tem uma preocupação com o verde e não só com a questão das inundações, mas das queimadas também, então conte conosco e falar com os nossos ouvintes mais uma vez, não deixar de entrar no PicPay, e também contratar nosso serviço, nossos cursos de primeiros socorros e todos os outros cursos que nós oferecemos com a metodologia internacional e todas as nossas diretrizes internacionais. Bacana, isso aí, vai estar contratando primeira linha, sem dúvida nenhuma. Muitíssimo obrigada pela sua presença também com a gente. Obrigado. Para mim também foi um prazer estar com os colegas e com você aqui e na Onda Verde a gente tem um princípio, a gente não quer uma doação, a gente quer que você se doe. Bacana. Você tem que se doar para aquilo que você acredita. A gente não quer uma doação momentânea porque você viu na televisão. A gente quer uma participação sua através do nosso site, nosso e-mail, participando, visitando, conhecendo, porque a melhor coisa que tem é você conhecer a casa. Vá na nossa casa, vá nas nossas florestas, vá ver o trabalho com os catadores, com o Dia Educação Ambiental, Tira um dia, um final de semana, ligue, vá nos visitar, final de semana, a gente recebe o maior prazer e mostra o nosso trabalho. E aí você vai doar de coração, que é se doar. Isso para a gente é muito importante. A gente tem franceses que doam para a Onda Verde, a gente tem brasileiros que doam para a Onda Verde, a gente tem projetos que são de eficiência comprovada para mostrar que quando as pessoas se juntam, elas se doam, elas constroem a diferença. Então, para a gente isso é fundamental e eu queria agradecer essa participação no programa que eu acho que é papo reto. É isso aí, é isso aí. Gente, isso é muito bom e é isso mesmo, quando a gente se doa, a gente vai além, a gente vai além. É muito mais do que você fazer uma contribuição e tirar responsabilidade, porque eu fiz uma doação, aí eu tiro a minha responsabilidade, não é por aí. Muitíssimo obrigada a todos vocês, parabéns pelo trabalho que realizam e vamos tornar o nosso planeta e o nosso mundo cada vez mais verde. agosto verde, valendo. Obrigada pela sua presença e participação conosco também. Está aí a nossa provocação, participe, porque nada muda se você não mudar. Termino o programa com a Bruna Carla cantando para a gente e abençoando o nosso dia. Paz. No seu quarto de joelhos, você fala com Deus, você fala com Deus, vencer é mais difícil que eu pense. Nesse mundo de gigantes, você se sente em ninguém, olha e se vê sozinho, sozinho. mas Deus não vai deixar você no vale, não esqueça uma promessa, você tem. Mude, tente mudar. Cabeça pra cima.